Solidão é lava que cobre tudo Amargura em minha boca Sorris seus dentes de chumbo Solidão palavra cavada no coração Resignado e mudo no compasso da desilusão, viu? Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão, viu? Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Camélia ficou viúva Joana se apaixonou Maria tentou a morte Por causa do seu amor Meu pai sempre me dizia Meu filho, tome cuidado Quando eu penso no futuro Não esqueço meu passado Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão, viu? Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Camélia ficou viúva Joana se apaixonou Maria tentou a sua vida Maria tentou a morte Por causa do seu amor Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Amém 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 Amém